O que é energia geotérmica? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu quero falar sobre a energia geotérmica, uma fonte de energia renovável que tem o potencial de derrubar nossa dependência de combustíveis fósseis. A energia geotérmica é o calor que vem da subsuperfície da terra. Ele está contido nas rochas e fluidos abaixo da crosta terrestre, e pode ser encontrado até a rocha derretida quente da terra, o magma. O termo geotérmico é uma junção de terra e calor em grego, e se refere ao calor residual de rochas derretidas formadas no interior da terra há bilhões de anos. A energia geotérmica converte esse calor natural que percola nas profundezas do subsolo em eletricidade. Para produzir energia a partir de energia geotérmica, poços são cavados em reservatórios subterrâneos de quase 1,6 quilômetros de profundidade para acessar o vapor e a água quente, e que por sua vez são usados para acionar turbinas conectadas a geradores de eletricidade. Existem três tipos de usinas geotérmicas, as de vapor seco, flash e binário. O vapor seco é a forma mais antiga de tecnologia geotérmica e retira o vapor do solo e canaliza para ser usado para acionar diretamente uma turbina. As plantas flash usam água quente de alta pressão em água fria e de baixa pressão, e com isso gera vapor que consequentemente gera uma turbina. Já as plantas binárias passam água quente através de um líquido secundário com um ponto de ebulição mais baixo que se transforma em vapor para acionar a turbina. A energia geotérmica é utilizada em mais de 20 países. Os Estados Unidos são o maior produtor de energia geotérmica do mundo e abriga o maior campo geotérmico. Conhecido como The Geysers, na Califórnia, o campo se estende por 117 quilômetros quadrados e é formado por 22 usinas, com capacidade instalada superior a 1,5 gigawatt. A fonte de energia também é predominante na Islândia, onde é usada desde 1907. Descrevendo-se como um pioneiro da energia geotérmica, o país produz 25% de toda sua energia a partir de 5 usinas geotérmicas, e isso se deve a 600 fontes termais e 200 vulcões do país. A energia geotérmica é uma forma de energia sustentável, renovável e livre de carbono, que fornece um fornecimento contínuo e ininterrupto de calor que pode ser usado tanto para sistemas de aquecimento residenciais ou gerar eletricidade. A energia geotérmica produz apenas 1 sexto do CO2 produzido por uma usina de gás natural e não é uma fonte intermitente de energia como a eólica ou a solar. Sua produção potencial pode atingir pelo menos 35 gigawatt e ir até 2 terawatt. Os seres humanos têm aproveitado a energia geotérmica há milhares de anos. Os antigos romanos aproveitaram seus poderes para aquecer quartos, tomar banho e até tratar doenças de pele em Pompeia. Hoje, o campo geotérmico mais antigo do mundo, que fica em Larderello, na Toscana, lá na Itália, ainda gera 10% do suprimento total de energia geotérmica global. O Conselho Mundial de Energia estima que a energia geotérmica tem potencial para fornecer mais de 8% das necessidades de eletricidade do mundo. Mas ainda tem o status de ser algo arriscado, respondendo por apenas 0,3% da capacidade de energia renovável instalada globalmente. Principalmente devido ao risco sísmico, à fase experimental prolongada e aos altos custos iniciais. No papel, a energia geotérmica parece bom demais para ser verdade. Nosso planeta provavelmente fornecerá calor por milhões de anos, e ao contrário da energia solar e eólica, a geotérmica não depende do clima instável acima do solo. A geotérmica tirou a Islândia da ruína econômica nos anos 70, permitindo que o país parasse as importações caras de combustíveis fósseis para gerar a a própria eletricidade e aquecimento. Hoje, 9 em cada 10 islandeses vivem em casas com aquecimento geotérmico. Isso se deve ao fato de a Islândia ser uma ilha vulcânica. Mas nem todos os países do mundo tem essa característica, de se ter o calor da terra a poucos metros abaixo dos seus pés. Nesses casos é preciso um pouco mais de profundidade. E quando precisamos de profundidade, temos que usar um sistema geotérmico aprimorado, chamado de EGS, ou Enhanced Geothermal Systems, que é um tipo de sistema geotérmico profundo, projetado para regiões menos ativas tectonicamente. O EGS funciona injetando água em alta pressão no leito rochoso da terra, onde absorve o calor dessas rochas quentes, antes de ser recuperado por meio de um poço perfurado no solo. Ao contrário dos sistemas geotérmicos convencionais que coletam calor de rochas porosas, onde a água quente flui naturalmente, a EGS precisa projetar artificialmente essa permeabilidade. A tecnologia foi testada pela primeira vez no Novo México há meio século, mas só obteve ganhos incrementais nos dias de hoje. O EGS poderia, em teoria, desbloquear incontáveis reservas de calor de quase qualquer lugar do mundo. A AIE, Agência Internacional de Energia, estima que o calor que flui para os primeiros quilômetros da crosta terrestre equivale a mais de 2 milhões de vezes o consumo total de energia do mundo anualmente. Existe uma estimativa que em 2050, cada um dos 26 cantões da Suíça está prestes a funcionar com energia geotérmica parcial, com o objetivo de eliminar gradualmente a energia nuclear, que atualmente fornece 40% das necessidades energéticas da Suíça e substituir os combustíveis fósseis. Isso mesmo, a Suíça, um país cravado nos Alpes. De acordo com o Escritório Federal Suíço de Energia, que investiu 60 milhões de dólares em projetos geotérmicos em 2020, a Suíça já possui a maior concentração de bombas de calor por quilômetro quadrado do mundo, suportando a quase 15% dos sistemas de aquecimento suíços em residências e escritórios. Mas as bombas de calor estão sobre o guarda-chuva da geotérmica Rasa, que aproveita o calor que emana da crosta terrestre entre 1,5 e 400 metros abaixo do solo. Projetos geotérmicos profundos, como o EGS, por outro lado, exigem perfuração até profundidade de 5 mil metros. No entanto, existem desvantagens para essa fonte de energia. Apesar da baixa produção de CO2, a geotérmica tem sido associada a outras emissões como o dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio. As usinas geotérmicas também tem sido a causa de mini tremores nas áreas em que operam, e também tem um alto custo inicial de construção. E você, acha que extrair calor do solo e utilizar para aquecimento e geração de energia é uma forma interessante de se obter energia renovável? Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.